O que faz uma narrativa ser boa? Óbvio que eu não vou comparar uma literatura contemporânea com algum clássico, assim. Ah, que Camões é melhor. Não vamos entrar nisso, até porque isso é uma questão muito além, muito além aqui da proposta do vídeo. Então o livro ter uma relevância permanente, trazer ideias novas, como por exemplo a Clarice Lispector fez aqui, e traz pra gente a questão do fluxo de consciência na língua portuguesa de uma maneira atroz, que faz com que a gente reflita, com que a gente internalize aquilo, com que as reflexões sobre o ser estar no mundo sejam tão relevantes e importantes a ponto de que ela estoura no mundo inteiro, são leituras diferentes. Vlog de leitura por aqui. Que milagre. Vamos ler e fazer umas análises juntos? A gente tem um quadro aqui nesse canal, que é justamente falando sobre livros. Vocês indicam, eu leio, minhas alunas indicam, eu leio, a gente troca e faz análises bem profundas sobre o texto literário e também sobre as minhas opiniões. Então eu divido o vídeo em duas partes. Primeira parte, Bruna professora falando. Segunda parte, Bruna pessoalmente falando. Eu tenho alguns heterônimos em mim, então eu tenho essas duas personalidades, e aí a gente conversa. Normalmente a Bruna professora é super chata, meio cri-cri mesmo com relação aos textos, mas a Bruna pessoa adora romance, né? Então bora fazer a nossa leitura. Eu gravei ela inteirinha pra vocês, eu vou deixando aqui e vou fazendo a minha maquiagem também e a gente vai batendo papo. Bora começar. Eu vou viajar, mas eu vou começar ele agora. Vou ler com a Juju. A gente... Eu gosto muito dessa autora, Taylor Jenkins Reid. Conheci por conta das minhas alunas. Então vamos fazer análise dessa da Eunice. Eu sei que eu vou gostar, eu adoro ela. Eu adoro ela, o terceiro dela. Não vai ter jeito, mas vamos conversar sobre textos e vários papos de literatura, beleza? Pois bem, essa leitura surgiu porque eu e Ju ficamos encantadas com essa capa. Dessa vez não foi nenhuma aluna minha que indicou, apesar de que as meninas já me falaram sobre esse livro, mas eu já fiz, inclusive, vários vídeos da Taylor Jenkins Reid aqui. Então eu tava tipo, ah, vou ler outra coisa. Mas eu e Ju vimos essa capa aqui e ficamos apaixonadas. Inclusive, essa é a Ju. 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 A gente ficou apaixonada na capa, sim. E eu falei, nossa, essa autora é muito boa, vamos ver a sinopse. Aí a gente viu a sinopse e a gente ficou biruta. Inclusive, se faça o favor de ler com a sua amiga e comenta no WhatsApp. Que delícia. Nossa, que delícia. Que saudade. E basicamente o enredo é o seguinte. A Hannah tem que tomar uma decisão. Sim ou não. Bem simples. E aí a gente vai acompanhar a decisão dela a partir do sim. E nos outros capítulos a decisão dela a partir do não. Então fica indo e voltando. Inclusive é uma técnica que tem sido usada agora na contemporaneidade, né? Inclusive nos filmes. Eu já reparei que tem muito filme por aí usando isso. Vou deixar um aqui que eu assisti recentemente na Netflix. Que é bem assim também. O que aconteceria se sim, o que aconteceria se não. E divide. Olha que esse livro aqui é de 2018. Eu achei que ele foi lançado agora, mas é só a capa que mudou. Então eu e Ju combinamos de ler juntas. E aí foram muitos e muitos áudios sobre o assunto. Eu tenho print, prova. E vou explorar, inclusive. Vou dividir aqui o nosso vídeo em duas partes. A parte em que eu mostro o vlog. Em que a gente conversa. E depois, lá no final, eu dou as minhas impressões. E a gente faz fofocas. Fica tranquilo que não vai ter spoiler. Ou se você já leu, eu acho que você vai pegar aqui o que eu estou querendo dizer. Eu estou na página 14. E sim, vender as nossas camas da IKEA é um saco. E de certa maneira, também estou voltando para a minha Los Angeles. E eu já amei. Eu tinha gostado só pela sinopse. Eu falei, é surreal. Vai bater muito com o meu momento. Mas... Eu sou muito clichê. Ou realmente, até eu digo que isso já é uma boa escritora. Agora, se você quer estudar um pouco mais de literatura. Se você tem interesse. Já pensou, sim, em sentar. E entender como a literatura funciona de uma maneira gostosa. Entender de repertório cultural. Escolas literárias. Principais autores. Principais leituras. Vou deixar aqui na descrição umas aulas que chamam Introdução aos Estudos Literários. Isso aqui, ó. É o puro suco da alegria. Essas aulas tem certificado reconhecido. Você pode usar para progressão continuada. Na plataforma CAPES. Para faculdades, se tu precisas de horas complementares. Enfim, é um curso de literatura do zero. Para te dar base em repertório literário. Para a gente fazer esse tipo de análise. Para a gente pensar criticamente dentro dos nossos textos. E na nossa vida, né. Porque a leitura, ela amplia os nossos horizontes. Passo a passo. A gente, mais uma vez, está falando de um livro o quê? Da contemporaneidade. Então, capítulos curtos. Uma narrativa de fácil identificação. Com problemas humanos, assim, digamos, bem cotidianos. Então, já dá match aí com basicamente todas as meninas de 20 e poucos, 30 e poucos. Porque a narrativa é essa, né. A Hannah tem 30 e poucos anos e ela está perdida. Ora, ora. Eu já ouvi esse filme antes. Acho que todas nós, nessa fase, estamos assim, né. Haja terapia. Haja amigas. Haja áudios no WhatsApp. Normalmente, na contemporaneidade, as narrativas agora têm plots. Do nada, assim. Inesperados. E uma das coisas que eu gosto da Taylor de James Reed, que é um ponto positivo, na minha opinião, para a autora, é que ela não dá plots aleatórios e não fica uma coisa, assim, nada a ver. Dela, eu li Sete Maridos de Evelyn Hugo e, assim, foi super bem construído. Foi uma delícia. Tem vídeo aqui no canal. Você precisa ver, porque lá eu destrincho parte, parte por parte, assim, do texto narrativo. É uma delícia aquele livro. Ainda acho que ele é o meu favorito da autora. É, eu acho que é. Uhum. Eu fiquei obcecada na época que eu li aquilo. E foram bem minhas alunas que me indicaram, né. E a gente fez uma troca. Elas leram, acho que foi... Machado de Assis? Ah, foi alguma coisa assim. E aí eu li. Eu li o de James Reed e falei, meu Deus, agora entendi porque vocês amam isso. Mas não que não tenhamos problemas na narrativa. Então vamos falar sobre problemas nessas narrativas? A grande questão pra mim desses livros é que, normalmente, as personagens são todas iguais. E se você sabe, se você conhece, se você leu um pouquinho, né, dos clássicos, do cânone, ou uma coisa ou outra, você sabe que o mais legal da leitura é a forma como ela emancipa a sua visão de mundo para viver, para a nossa existência. Eu até faço uma ponte sempre com relação à literatura e nossos amigos. Vocês já sabem aqui desse perfil, né. Eu realmente acho que a literatura nos dá novos horizontes, assim como os nossos amigos. Que nos apresentam músicas, lugares, pessoas diferentes, climas diferentes, coisas novas. Ou até mesmo nos levam para os mesmos lugares, mas com eles a gente tem novas perspectivas, sabe. E eu acho muito bom esse repertório de mundo, esse repertório cultural que a gente vai criando com relação a ter experiência. Porque a gente lê sobre a vida do outro. E aí você vai falar pra mim, ah, mas os filmes, as músicas, tá tudo na mesma caixinha. No período de arte, sim. Mas a literatura, ela, inclusive, demanda questões no nosso cérebro, acessa lugares muito diferentes. Então, o processo emotivo é totalmente oposto. É muito rico. Então, como professora, o que eu faço quando eu pego, assim, textos em que eu vejo de autores, assim, repetidos, que são praticamente iguais? Eu não consigo ver brilho nos olhos daquilo. Por exemplo, a Colin Hoover já fui massacrada. Mas, assim, se você tirar a personagem de Verity e colocar ela no É Assim Que Acaba, elas são iguais. Elas são ruivas, elas são pobres e elas conhecem um cara extremamente lindo, extremamente maravilhoso, rico, que vai salvá-las ou que vai ali, de alguma forma, lhe ensinar uma lição muito importante. E as pessoas olham pro É Assim Que Acaba e acham que se trata de um romance. Eu fico... Amiga? Amiga, olha pra mim. Amiga, a gente sempre sabe, né? Não tem como você falar que aquilo é um romance, até mesmo por conta do Atlas, não. Gente, enfim. Então, basicamente, eu consigo perceber diferenças de construção de mundo, de construção de repertório literário mesmo, de emancipação das ideias, quando eu tenho diferentes pontos, diferentes experiências. E tem autoras pra mim, autores pra mim, até mesmo dos clássicos, tá? Não é só contemporâneos, que eu acho que falam mais do mesmo. E aí eu fico meio... Tá bom, amiga, já entendi. Eu vou falar que é ruim? Eu não vou falar que é ruim. Mas, assim, eu vou falar que, nossa, é bom? Também não. Quando a gente tem uma amiga que, lá nos 15 anos, ela era de um jeito, e agora, nos 30, ela ainda tá do mesmo jeito? Você não fica meio, ó... Amiga, tá? Vamos mudar aí os pensamentos? Mas quando alguém fica parado no tempo... Então, quando eu leio livros muito repetitivos, muito iguais, eu me sinto parada no tempo, sabe? Eu já entendi, já pesquisei, já sei como é que é aquele processo. Quero coisas novas pra vida. E não adianta você falar pra mim que pouco lhe importa, porque a gente faz leituras, sei lá, pra um tipo de lazer. Porque existem vários tipos de lazer, realmente, mas... Todo mundo, em qualquer faixa etária da vida, tem brilho no olho de descobrir coisas novas. De saber mais. De viver mais. A gente, inclusive, faz tudo rápido, por quê? Por que a gente tá nessa era da velocidade? Por que os vídeos têm 15 segundos? Porque a gente quer ver mais vídeos e aprender mais coisas e estar sempre, sempre, sempre evoluindo. O ser humano é feito de evolução. A gente não pode negar essa questão até óbvia, né? De que ler coisas diferentes é importante. Bom, existe sim um plano de mundo que a gente coloca o nosso senso crítico a jogo. Então, tem autores que também a gente vai se identificar mais e autores que a gente vai se identificar menos. Mas aqui no caso de Taylor Dickens, read it. Se a gente falar sobre texto narrativo, eu vou deixar pra vocês um aqui. Sim, vou deixar um texto pra você na descrição, um link. Não tem que pagar nada por isso. Vou deixar um texto pra gente estudar um pouquinho de narrativa. Porque eu tenho visto que falta mesmo esse repertório com relação ao que é o texto literário. O que faz uma narrativa ser boa? Vamos entrar nessa discussão pra gente ampliar um pouquinho nosso repertório de mundo? É óbvio que eu não vou comparar uma literatura contemporânea com algum clássico, assim. Ah, que Camões é melhor. Não vamos entrar nisso, até porque isso é uma questão muito além. Muito além aqui da proposta do vídeo. Mas existem meio que alguns pontos que eu acho bem importantes que a gente tem em mente com relação à importância das coisas. Exemplo, livros que vão nos mostrar uma relevância permanente de temas. Então, assim, quando eu leio alguma coisa, eu falo, olha, a moral dessa história aqui é muito importante para a nossa convivência social, para a humanidade. Isso já deixa o livro num outro patamar. O que eu acho complexo quando a gente tá falando de arte, quando a gente vai falar de livro, é que as pessoas podem ter opiniões diferentes. E a galera hoje em dia, eu sinto esse perdido, sabe? Por conta do booktok, por conta do tiktok, por conta do twitter, até polêmicas recentes sobre isso. Eu fiz até um vídeo falando sobre o assunto. E o que a galera não entendeu é que um livro clássico, um livro cânone, digamos assim, ou eu falar, por exemplo, que essa história, que a moral dessa história é muito importante, que isso aqui tem que ser lido por muitas pessoas, vai se tornar uma discussão não atemporal. Porque as coisas que a sociedade precisa, vê se eu não fico confuso e vê se você concorda comigo, as coisas que a sociedade precisa em determinados momentos são um pouco diferentes. Então, a gente vai evoluindo, então tem discussões que a gente já carrega em nós, que já estão intrínsecas, que já estão resolvidas. Então, o livro tem uma relevância permanente, né? Trazer ideias novas, como, por exemplo, a Clarice Lispector fez aqui, e traz pra gente a questão do fluxo de consciência na língua portuguesa de uma maneira atroz, que faz com que a gente se reflita, com que a gente internalize aquilo, com que as reflexões sobre o ser e estar no mundo sejam tão relevantes e importantes a ponto de que ela estoura no mundo inteiro, são leituras diferentes. Então, não é esse tipo de comparação que a gente vai fazer, mas a gente vai começar a ter um olhar mais claro com relação ao texto literário. Outra coisa que a gente vai pegar nisso seria como a profundidade de uma obra, ou até mesmo a profundidade dos personagens. Por exemplo, quando você lê Dostoevsky, tá aqui, ó esse vermelhinho, Crime e Castigo, você entra tanto na cabeça do Raskunnikov que você quase que sente com ele. E esses dilemas morais de sentir muito, sentir pouco, de pensar em crimes e tudo mais, são coisas que vão mudando o seu olhar e a sua perspectiva sensível também sobre você. Então, é um livro, esse aqui, Crime e Castigo, atemporal. É um livro que tem uma perspectiva de mundo que engrandece você, que te engrandece como um ser humano. A gente não precisa entrar na discussão de que cultura é importante, né? Não, então. Então, sobre a Taylor de Kingsbury, eu realmente reparei que ela tem uma preocupação em também trazer questões emocionais, não de balela, não instagramável, porque é o meu horror na contemporaneidade, o que os autores têm feito, né? É tudo muito instagramável e tá me deixando assim, ó. Eu pego um livro pra ler porque eu vi em alguma passagem do Instagram, do TikTok, e quando eu vou ver é muito água com açúcar, eu não consigo. Vou entrar no exemplo, a gente já vai falar sobre o texto, tá? Eu quero dar uma base aqui pra gente entrar na discussão. Aqui a gente tem a Gabi, e ela acaba tendo um relacionamento e que desencadia várias coisas, e numa página aqui, essa frase mostra como a autora estava preocupada com essas questões de... Não é de lição ao leitor, mas é de reflexão ao leitor. Olha como é diferente dos outros vídeos que eu já fiz aqui, de outras autoras e outros autores contemporâneos, por exemplo. Não importa se não tivermos a intenção de fazer aquilo que fazemos. Não importa se foi um acidente ou um erro. Muito menos se acreditamos que tudo isso seja obra do destino. Porque independentemente dele, ainda temos que responder pelos nossos atos. Olha como ela coloca a autorresponsabilidade em xeque. Fazemos escolhas grandes e pequenas todos os dias das nossas vidas. E essas escolhas têm consequências. A autorresponsabilidade numa sociedade meio líquida, tá? Vai bi-bauman aqui, mas é uma coisa que se perde. Então eu achei muito legal a reflexão, a temática aqui. E agora vamos entrar na narrativa. Estou ficando desfocada? Não, né? Não, isso aqui tá... Eu espero que não. Ainda sobre aquele trecho em que a gente fala sobre autorresponsabilidade, eu e Dona Juliana ficamos fofogando sobre isso. Olha. Amiga, pra mim a moral é justamente... Ela falou. Amiga, pra mim a moral é justamente aquela frase que ela deixa, que é tipo... Seria muito triste se eu não tivesse escolhido você, né? Se eu tivesse escolhido isso em outra vida. Se eu tivesse a possibilidade. Porque, tipo, você é tudo que importa. Não importa. Então, pra gente valorizar as nossas escolhas, sabe? Agora. Tanto que no final do livro, no agradecimento, ela fala que essa frase foi pro marido dela. Tem gente que acredita, né? Nessa questão de... Opa. Nessa questão de ter dois universos e tal. Mas é muito doido que eu fiquei pensando muito nisso, assim. Eu acho que... Não existe destino. Eu acho que... O destino, ele só é montado pelas escolhas que a gente faz todos os dias. Porque se você não fizer nada, nem a filha... A gente começou a falar sobre essa temática. Porque, pra mim, no final, eu tinha meio que entendido, assim. Ah, em vários universos eu vou amar pessoas diferentes. Só que, na verdade, é uma questão de autoresponsabilidade pelos nossos atos. As coisas que a gente faz nos levam a um caminho. Ai, eu amei fazer a leitura conjunta. Eu amo essas discussões e, inclusive, eu trago muito isso lá no curso de introdução aos estudos literários. Porque a gente precisa ter um olhar crítico, assim, pro texto. Com relação a entender, pra que a gente não... Eu... Ai... Os meus colegas da Letras, eles devem querer me matar. Mas eu não consigo achar que a literatura está 100% desassociada a uma espécie de benefício próprio. Porque, inclusive, já fui até cancelada no Twitter. Assim, ai, a Bruna romantiza Clarice Lispector. Clarice Lispector me deixa desgraçada da cabeça. Pois é. Eu realmente acredito que a Clarice pode ter um surto e efeito em você diferente do que ela faz em mim. Mas, quando eu leio Hora da Estrela, eu não me sinto acabada. Pelo contrário. A Macabeia me ensina, ela me dá uma régua, assim, da pessoa que eu não quero ser, numa distância, atroz. Então, quando eu olho pra Macabeia, quando eu olho pras personagens da Clarice, eu tenho certeza que eu não quero ser daquela forma. Aquele sentimento. Aquela vida, aquela história. Eu não quero aquilo pra mim. Então, eu não desclassifico que alguém pode ler aquilo e interpretar de uma outra maneira. Mas a Macabeia, pra mim, nunca me deixou triste, acabada, chorando. Eu olho pra Macabeia e eu penso, ok. É muito fácil cair ali quantas Macabeias não existem. Quantas de nós já não fomos Macabeias? Enfim. O pessoal da Minha Família Letras, tem uma galera da Família Letras que eu não sei o que acontece. Ao contrário do que os livros me mostram, sabe? Eu não quero ficar a minha vida inteira trancada numa sala, estudando literatura e bebendo conhecimento. E sabe como se eu tivesse coisas em mim, assim, pra que eu sugue o mundo? Não, eu preciso compartilhar. Eu preciso dar aula, eu preciso viver, eu preciso participar, eu preciso estar ativa ali. Esses vídeos, pra mim, são muito importantes, são muito legais pra mim, porque a gente discorda nos comentários e muitas vezes eu mudo até as estrelas que eu dou pros livros. Sim, é o meu trabalho, eu gosto do que eu faço e eu parei. Já faz um tempo de ter vergonha de falar isso. Porque toda vez que eu falo que eu gosto do meu trabalho, parece que eu estou xingando a mãe de alguém nessa internet. Foi um desabafo, gente. A rotina da noite perfeita. Liguei o ar. Vou entupir o pé de creme. Vou me entupir de cheiro de lavanda. Entupir a mão. E o principal, meu baume favorito, é da Boticário, ó. Gente, o cheirinho disso aqui, essa linha toda, muito boa. Eu, é impressionante. Eu tô chocada aqui, parada, refletindo pra parede, por nada. Eu e o Bruno. Tô chocada que a versão que eu mais gostei tenha sido a versão que ela foi parar no hospital, cara. Como assim, né? Mas pior que foi. É isso que eu tenho pra dizer. É isso. Nem é sobre Ethan ou Henry. Não é sobre isso. Sobre ela. Dia 1 de dezembro. Acabei de terminar. E tem uma parte específica aqui que eu e Dona Juliana estamos comentando. Calma, deixa eu achar. Aqui eu anotei, ó. Essa daqui. E a página 162. Também que eu até escrevi aqui, né? Ele não tem intenção de magoar a Gabi, mas e daí? Vamos conversar. Então vamos ao resultado dessa leitura. Hannah e Henry. Pra mim são tudo. Henry ou Harry? É Harry? Não, é Henry. É Henry. É Henry. Tenho certeza que é Henry. Calma. O que que é Gabi e Mark? Mark, uma coisa pra você. Ovo mole. Só isso que eu tenho pra dizer esse cara. Esse cara é um ovo mole. É um ovo mole. Meninas, fujam de ovos moles. Agora, eu preciso conversar uma coisa horrorosa. Nas duas versões, tem a versão que ela vai pro hospital e a versão que ela vai sair com o rapaz, né? E com o Ethan. E eu realmente preferi... Agora, Bruna, pessoa, mãe de pessoa falando, né? Não tô falando com o professor aqui. Eu realmente preferi a versão que ela vai pro hospital. Trash! Sei que é horrível falar um negócio desse. Mas naquela versão, eu sinto que ela desenvolveu tantas áreas da vida. Eu sinto que ela desenvolveu um autocuidado maior. Eu sinto que ela desenvolveu um olhar pro amor. E o principal pra mim foi a relação que ela começou ali a partir com a família dela. Então, ela ressignificou muita coisa. Não sei se é porque eu tô nesse momento, mas eu achei muito importante. E eu gostei bastante dessa versão. Enquanto que na outra versão, eu não sei... Eu fiquei intrigada porque na capa, a gente tem o cachorro, né? E aí eu fiquei pensando, será que essa, então, foi o veredito? Essa realmente foi a versão Taylor Dickens Reed. Você, você faça o favor de se pronunciar. Por favor, fala que eu não sou a única pessoa que prefere a versão do hospital. Eu vou ficar me sentindo muito mal. Porque eu me expus aqui, por favor. Porque nessa outra versão, eu literalmente fiquei lendo assim, aham, tá bom. E por essa outra versão, eu tirei duas estrelas. Seria facilmente um livro de cinco estrelas. Pra mim, eu não sou tão exigente, assim. Não, eu sou, mas eu achei os diálogos muito trash, assim. Muito ruim. Não consigo ser fã de diálogos ruins, assim. É que eu acho que eu também, eu já tô numa idade da minha vida, assim. Eu tô com 26 anos, eu sei que eu tô bem novinha, mas... Eu tô numa idade que tem umas coisas que eu perdi a paciência já, sabe? Eu tenho até medo de chegar nos 30, porque eu vou tá um... Tacando um muito maior. Porque esses, assim, ah, os diálogos não dá pra mim. Gente, eu achei muito ruim. Me perdoa, me perdoa, mas eu achei muito ruim. Um que eu até marquei aqui, que ele tava assim, não, mas você é o amor da minha vida. E nenhum bebê... Vai me fazer... Não te amo. Eu vou encerrar falando que eu dei três estrelas. Vocês vão me matar, não, né? Mas é porque, de fato, assim, não é um livro revolucionário. Eu achei muito gostoso. Indico a leitura. Pra passar o tempo, pra espalhar esse ser mesmo. Mas também não é um livro água com açúcar, que a personagem é igual em todos os outros. E que é um romance igual em todos os outros. E que as coisas são iguais em todos os outros. É um livro, realmente, que eu achei, assim, único. Apesar de já ter lido outros com essa temática. Esse aqui, ó, por exemplo. Esse aqui eu li indo pra Curitiba, ó. Uma curva no tempo. Faz uns anos. Apesar de já ter lido outros livros, assim, né? Tem mais aqui, até. Já ter vindo filmes. Eu achei que, realmente, foi um enredo que valeu a pena. Agora, eu quero fazer um desafio aqui nesse canal. Eu quero ler algum clássico pra gente fazer essas comparações. Pra eu pegar esses livros e fazer as comparações. E meio que, assim, comprovar a tese, né? Por exemplo, ó, uma narrativa bem construída é assim. Personagens bem construídos são assim. Não que exista uma receita. Uma receita de bolo pronta, não é isso. Mas, assim, mostrar pra vocês um pouco do que eu fiz, assim, no mestrado. Com relação aí, que foi a narrativa. Todas essas discussões, eu acho que podia ser legal. Então, me diz aqui qual livro você me indica. Ou qual livro você quer ver resenha, comentários. Tanto aqui quanto lá no TikTok, que eu também faço. Um beijinho e até a próxima leitura.